Eu quis fazer de você uma senhora Mas fracassei meu esforço por em vão Seu ponto fraco é levar a vida errada Para seu caso não existe solução Mais uma vez você volta e saca zero Perdi meu tempo tentando lhe dar moral Endireitar o que é torto não tem jeito Viver na lama sempre foi seu ideal Lhe dei carinho e também um lar honrado Mas fui traído por você tão filhamente Se agarrou ao primeiro que encontrou Me confirmando quantas falsas realmente Pode voltar a sua vida de prazer Beber de novo seus amigos de outrora Aproveitar o que resta de você Porque o tempo um pouco a pouco lhe demora Lhe dei carinho e também um lar honrado Mas fui traído por você tão friamente Se agarrou ao primeiro que encontrou Se agarrou ao primeiro que encontrou Reconfirmando quantas falsas realmente Pode voltar a sua vida de prazer Prever de novo seus amigos de outrora Aproveitar o que resta de você Porque o tempo um pouco a pouco lhe devora Se agarrou ao primeiro que encontrou Se agarrou ao primeiro que encontrou